Meu nome é Maísa, eu fiz 59 acertos na UERJ e queria contar um pouco da minha experiência para vocês. A UERJ era a faculdade dos meus sonhos. A partir dessa escolha eu comecei a fazer provas antigas desse formato, simular, avaliar o meu desempenho e corrigir os meus erros baseados no que eu precisava melhorar. O grande desafio dessa jornada foi ter coragem, ousar estudar sozinha, ousar priorizar o meu estudo individualizado e assistir menos aulas, simular mais as provas e investir o tempo que eu investiria em sala de aula, assistindo aulas que eu já tinha assistido algumas vezes, já dominava o conteúdo, focar esse tempo em aplicar na prova, corrigir os meus erros e identificar no que eu podia melhorar. A minha grande dificuldade com relação ao vestibular da UERJ era a redação, já que há bastante tempo eu vinha familiarizada com a redação modelo ENEM. Para que eu pudesse entender como era o modelo UERJ e fizesse uma excelente redação, eu contei com o suporte que foi fundamental do professor Nelson. Outra questão bastante importante era desempenhar bem na disciplina Biologia, já que esse era o primeiro critério de desempate. Para que eu desempenhasse bem na prova, eu contei com o suporte e a orientação da professora Adriana, que me noteou com relação aos estudos e me direcionou para que eu soubesse exatamente no que eu precisava focar para a prova da UERJ. Se você quer ser mais uma aprovada em medicina, venha para o Hplus Med, matrículas abertas. Obrigado. 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 Obrigado.